E aí Não 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 Ele estava tentando correr pé Tinha que limpar a frente dele, do que o Cook Speed Já morreu já Nossa, qual é que esse moleque morreu? Eu humilhei Nossa, olha o que eu fiz com esses caras Matei ele, vou matar o Bintão Nossa, olha o que eu fiz, mano Só, 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 segura aí, segura aí Me toca a mão, vou morrer de novo Calma aí, Tiaguinho Calma aí, Tiaguinho Eu não tenho teu sinal de quem Não tenho, Tiaguinho, eu não tenho Equatra aqui, o que que eu fiz? Olha o que que eu fiz, cara Olha o que que eu fiz, Tiaguinho Olha o que que eu fiz, cara Na moral, Tiaguinho Eu sou Deus, cara Eu sou Deus, mano Tiaguinho Meu nome vai ser Bugadeus É Bugadeus, cara É Bugadeus, cara Olha o que eu fiz com esse Bintão, mano Olha o que eu fiz com esse cara, mano Na moral, mano Caralho, o maluco é brabo Porra Tipo de cards pra você não perder o seu filme favorito Recarregar aqueles divas no Free Fire Ou então aquela skin no seu jogo preferido Conte com a gente Vem pro Rei dos Coins Acesse agora, link na descrição Você já imaginou ganhar 25 mil Tibecoins? Tibe é Blackjack Está realizando esse grande sorteio Então, se cadastra pro meu link abaixo É gratuito Então corre lá, não perca tempo Tibe é Blackjack Aposto que seus Coins ganhem muito dinheiro Tema de Blackjack Roleta Quest Game Hilo Sem contar qual a chance de você ganhar 250 Tibecoins Temanualmente Tudo 100% seguro Acesse agora, link na descrição Quero jogar Tíbia Mas não tem tanto tempo livre pra dedicar-se ao global? Conheça o Adzot Possuímos todas as áreas global Incluindo as novas mecânicas da Ordem do Leão Zacanage First of Souls E muito mais Caste novos monstros E obtenha os novos itens aqui Em www.radizot.com.br Chame seu time E venha se divertir Bem-vindo ao BlackTalon Melhor servidor custom de Tíbia da atualidade Conta com sistemas como Sistema de raridade Sistema de guild Sistema de upgrade de magia Sistema de profissões e crafting Eventos diários Staff ativa E muito mais Crie sua conta agora em BlackTalon.online No caso podia 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 por hoje Podia por hoje Podia por hoje Podia por hoje Podia ter olhado os carros assim Caraca velho Caraca velho O cara vem dos 7KTC E tá Lindo de novo O Brody Vai vir com o Maker Ai Já ta ai? Aqui a gente ta passando Não entendo então Ai meu Deus Não Tô de boa Tô atraitse ai Meu deus do céu Ou se quiser voltar aqui Ih ué, pera ai, pera ai Eu vou cair Corri O nazismo e tal, ele é dissidente Aí ele não citou ninguém Mas todo discurso extremista e discurso de ódio Ele levanta essa possibilidade Mano, é E eu, mano Eu vim assistir um cara Nossa A merda Nossa Gavishow Gavishow, assiste aqui, vem aqui em cima Olhar aqui, eu só tô dando que toma Ó Ó A 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 4 fatalsic... Ai, caiu... Mas eu tô de boa, pode matar aí Tá vendo? Não é um sorriso Caralho... Demorei para ver o bicho Como quiser mas Não tá rodando mano Siga Meu próximo Não, garagão. Mentira. Mentira. Taca atrás também. Faz uma linha de player na diagonal do combo. Uma linha de player na diagonal do combo. Vai. Só mantém o combo, rapaziada. Vai, só mantém, só mantém. Boa, 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 boa. É isso. Valeu, rapaziada. Porra. Mec, irmão. Oh, yeah. Oh, baby. É o pump, irmão. Não, é isso aí. Pelo amor de Deus. Agora eu vou fazer a tier 2, mano. Bora, molecada. Mano, eu tô num azar do caralho, irmão. 3, 4, 5. Mano, várias falhas, irmão. Não tem como dar errado agora, irmão. Eu vou... Mano, eu vou pôr toda a força na cebola agora, molecada. Agora é toda a força na cebola, irmão. Coloca os dois. Vem comigo, irmão. Eu vou forçar até o talo agora. Vem cá. Ó. Ó. Oh, yeah. Se der a tier 2 paga 10 ao vivo. Calma aí. Calma que eu tô aquecendo. Calma que eu tô mandando a cebola aqui, ó. Oh, yeah. Se der certo, eu pago 10, irmão. Se der certo, eu pago 30, então. Deus falou que 10 é pouco, tá ligado? Aí eu falei, então vou 30. Bora, porra! Não aguento mais falhar, irmão. Não tem como falhar essa... Agora. Chama. Oh, yeah. Oh. Hey. Oh. Yeah. Yeah. Porra! Paga 30 agora essa porra, irmão. Pelo amor de Deus, irmão. So much joy, couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. But right in front of me was... Perdi a conta, mano. Acho que deu, né? Perdi a conta, mano. Porra! Tirando essa porra. Tá de brincadeira. Tirando essa porra. Rumble, rumble like you're crazy Rumble, rumble like you're crazy Rumble, rumble like you're crazy